O que é o ensino fundamental? No sétimo ano, e depois na sequência, aliás, antes dele, o professor Daniel Mascarenhas vai abordar conosco também um assunto muito importante, que também é estudado no ensino fundamental, até ali, o limite do ensino médio no nono humano, porque é um assunto que vai ser pré-requisito para a geometria espacial. Então, Daniel Mascarenhas vai entrar conosco agora aqui e dizer para você o que é que vai ser visto hoje na geometria plana, Daniel. Tudo bem? E aí, tudo bom, pessoal? Como vai? Pois é, Cancão, hoje nós preparamos aqui várias questões de vários vestibulares sobre o assunto de geometria plana. Nós vamos trabalhar com semelhança de triângulos, vamos trabalhar com áreas, tá? Vai ser muito bom, tá? E fico feliz que você esteja aqui conosco mais uma vez. Então, você poderá acompanhar na tela cada questão que vai ser bem explicada, com a didática diferenciada, que só os professores da turma cá têm. Boas aulas, boas aulas, porque nós temos você, onde nos é, e depois o tio Cancão vai voltar para te ensinar aqui alguns truques de trigonometria. Então, pessoal, por favor, acompanha comigo a leitura da primeira questão. A primeira questão, ela foi uma questão que caiu no vestibular da EPICAR, tá certo? Do ano de 2016. A questão fala o seguinte, um terreno com o formato de um triângulo retângulo será dividido em dois lotes por uma cerca feita na mediatriz da hipotenusa, tá? Então, cuidado, cuidado com a palavra mediatriz. Já, já, nós vamos falar um pouco mais sobre ela, conforme mostra a figura. Aí você tem na imagem a figura, né? Mostrando o lote 1, lote 2, rua alfa e rua beta, tá bom? Muito bem. Sabe-se que os lados AB e BC desse terreno medem, respectivamente, 80 metros e 100 metros. Assim, a razão entre o perímetro do lote 1 e o perímetro do lote 2 nessa ordem é, tá? Então, aqui nós temos o esboço do nosso problema, tá? Nós temos aqui um triângulo retângulo ABC reto em A, tá? Nós temos aqui um quadrilátero mostrando o lote 1 e um outro triângulo retângulo mostrando o lote 2, tá bom? Importante, pessoal, lembra que na leitura do problema eu pedi para que você se atentasse com a palavra mediatriz. Veja bem, mediatriz, tá? O que que é? É um segmento de reta que passa pelo ponto médio de um lado e naquele ponto, no ponto em que ela toca, ela forma um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, aqui nós temos a mediatriz da hipotenusa BC, tá bom? Então, lembre-se, esse ponto M, ele é o ponto médio do lado BC, fazendo então com que os segmentos CM e o segmento MB sejam segmentos de medidas iguais, congruentes, tá bom? De acordo com o nosso problema, de acordo com o enunciado da questão, ele diz que AB vale 80 metros. Então, esse segmento aqui, segmento AB, nós temos 80 metros, dado na questão. E nós temos também que o segmento BC é um segmento que mede 100 metros. Então, esse segmento BC, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, mede 100 metros, tudo bem? Vamos lá, de cara, nós já podemos dizer o valor tanto de MC como também o valor de BM, tá? Lembra que eu disse que M é ponto médio. Se é o ponto médio, é um ponto que divide um segmento em dois segmentos congruentes. Então, MB vale 50 metros, da mesma forma que CM também mede 50 metros. Beleza? Tudo bem? Que bom! Perceba também, pessoal, que nós temos aqui um triângulo retângulo ABC. Eu tenho absoluta certeza que você, estudante de matemática, aluno que gosta muito dessa matéria, deve lembrar de um triângulo pitagórico 3, 4 e 5, não é verdade? Então, perceba aqui só um detalhe, por gentileza. Ó, nós temos aqui o triângulo retângulo pitagórico, cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5, tá? Perceba que a hipotenusa do nosso triângulo ABC mede 100, tá? E um dos catetos mede 80, tá bom? Olha só, se nós pegássemos a hipotenusa 5 e multiplicarmos por 20, o que nós vamos ter aqui? 100 metros. Da mesma forma, se nós pegarmos o cateto 4 e multiplicarmos por 5, o que nós teremos aqui? 5 vezes 4, 20, tá? Na verdade, eu tenho que multiplicar por 20, perdão, 20 vezes 4, 80. Se nós pegarmos esse cateto 3 e multiplicarmos por 20, 3 vezes 20, 60 metros, tá? Então, perceba que é justamente o que nós temos. Nós temos hipotenusa 100 metros, nós temos cateto 80 metros, então o outro cateto será de 60 metros. Caso você não consiga enxergar isso, você pode chamar o lado CA de uma incógnita qualquer, tá certo? E aplicar a teoria de Pitágoras, mas acredito eu que não vai ser necessário, porque você consegue ver que esse cateto ele vale 60 metros, tá bom? Muito bem. Então, de acordo com o nosso problema, agora nós vamos fazer o seguinte. Perceba, por favor. Nós temos aqui um triângulo MPB reto em M, tá? Tá? Reto em M quer dizer que o ângulo M é um ângulo de 90 graus. Nós temos aqui, nesse vértice B, eu vou chamar de um ângulo qualquer, ângulo alfa, ok? Muito bem. Ângulo alfa, ângulo que pertence ao triângulo MPB, mas também pertence ao triângulo ABC. Então, é um ângulo comum a dois triângulos, beleza? Nós temos aqui também o ângulo P, que eu vou chamar de beta, tá? O que é que nós sabemos sobre alfa e beta? Eles são complementares, porque nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, tá? Então, como eu já tenho um ângulo reto, chamei esse ângulo de alfa, esse aqui é beta, onde a soma desses dois vai ter que, obrigatoriamente, ser 90 graus, tá bom? Mas perceba, esse ângulo alfa, ele também é pertencente ao ângulo B do triângulo ABC. Então, se eu tenho alfa, tenho 90, quem é C? Beta. Pelo mesmo motivo aqui, tá? Então, nós temos que o triângulo retângulo ABC e o triângulo retângulo MPB são triângulos semelhantes, tá? Muito bem. Agora, toma cuidado aqui com dois segmentos que nós não sabemos a medida. Por exemplo, o primeiro segmento que eu não conheço é o segmento PB. Eu não sei a medida dele, tá? Eu vou chamar, eu já chamei de X aqui, então eu vou chamar de A, tá bom? E, da mesma forma, o segmento AP. Eu não sei a medida dele, eu vou chamar de B. Mas, nós sabemos que, primeiro, a soma do segmento A com o segmento B, obrigatoriamente, vai dar 80 metros. Tudo bem? Beleza. Cuidado com essa informação aqui, que ela vai ser muito importante pra gente, tá? Então, olha só. Nós temos aqui um triângulo de ângulo alfa, um ângulo 90 graus e um ângulo beta, tá? Triângulo MPB. Mas, também temos ângulo alfa, ângulo beta, ângulo de 90 graus para o triângulo ABC, tá bom? Então, eu tenho certeza que o teu professor de matemática, ele deve ter dito pra ti, relação de lados opostos a ângulos de mesma medida. Eles são proporcionais, não é verdade? Então, perceba. Triângulo MPB. oposto a alfa, oposto a alfa, esse cateto que eu não conheço, tá? Vou chamar de C. De oposto a alfa, C. Está para, oposto a alfa, agora, para o triângulo ABC, X, que vale 60. Então, C está para 60, assim como... Bora lá. O que é que nós temos? Perceba. Eu tenho a medida oposta à beta. Oposta à beta, eu tenho, vale 50. E também tenho oposta à beta, que vale 80, tá? Então, no triângulo agora, MPB. Oposto à beta, 50. Oposto à beta no triângulo ABC, 80. Tá? Então, nós temos... Vamos lá, repetindo. Oposto à alfa no triângulo MPB, C. está para oposto à alfa no triângulo ABC, 60. Assim como oposto à beta no triângulo MPB, 50. Está para oposto à beta no triângulo ABC, 80. Tá bom? Vamos fazer agora as divisões cabíveis. Ó, vou dividir por 10, tá? Ainda vou fazer mais. Então, vou dividir o 8 por 4, vai dar 2. E vou dividir o 60 por 4, que vai dar 15. Ok? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos aplicar a propriedade fundamental da proporção. O produto dos meios pelos extremos. 2 vezes C, 2C. É igual 15 vezes 5. 15 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7, 75. Portanto, a medida de C vale 75 metros, tá? Essa é a medida do valor C, ok? 75 metros, tudo bem? Agora, já encontramos a medida deste segmento de reta, que é comum, tanto ao lote 1, como é comum ao lote 2, tá? Perceba que o segmento MP, ele é um segmento de reta que pertence aos dois lotes. Como nós queremos o perímetro, foi por isso que eu tive que calcular o valor dele. Tá bom? Agora, vamos fazer o mesmo para encontrar o valor de A, ok? Acompanha aqui comigo, por favor. Esse daqui foi o meu primeiro cálculo, agora aqui foi o meu segundo cálculo, vamos aqui para o meu terceiro cálculo, tá bom? Perceba, olha só. De frente para o oposto, né? De frente para a beta, eu tenho 50. 50 está para oposto a beta, eu tenho 80. 50 está para 80, assim como... Agora, vamos lá. Oposto a 90 graus, A. Está para oposto a 90 graus, 100. Tudo bem? Agora, vamos fazer as divisões cabíveis. Se eu pegar, dividir por 10, ok? Se eu dividir por 4, aqui vai dar 2, e aqui vai dar 25. Vai dar o mesmo? Ah, ok. É isso mesmo. Então, aqui vai ficar 2 vezes A, 2A, é igual 5 vezes 25, 125. Portanto, A vale 125 sobre 2 metros. Eu não vou dividir, tá bom? Eu vou deixar assim como fração, porque os denominadores são iguais. Na hora que eu somar, como os valores terminam em 5, quando eu somar, a soma vai dar um número que vai terminar em 0. E 0 dá para dividir por 2. Então, eu não vou ter que perder tempo em dividir para trabalhar com o número decimal, ok? Muito bem. Então, nós já sabemos o valor do lado A do lote 2, tá? Nós já sabemos o valor do lado C, que é comum ao lote 2 e ao lote 1, tá bom? Agora, para calcular o perímetro, eu preciso descobrir o valor do lote B, ou melhor, o valor do lado B, tá? Mas nós não sabemos que a soma do A com B não é 80? Então, vamos fazer agora a substituição, porque o valor do A você já tem. Então, quarto, cálculo. Vamos fazer o seguinte. Como o denominador é 2, eu vou fazer um argumento, vou fazer uma estratégia de transformar aquele 80 num valor equivalente a ele, cujo denominador é 2. Como assim? Eu vou escrever o 80 como sendo 160 dividido por 2, tá? Porque não vai mudar o valor equivalente, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, A mais B é igual a 80, mas 80 é equivalente a 160 sobre 2, tá bom? Portanto, nós sabemos o valor de A. Então, o valor de B vai ser a diferença de 160 meios menos 125 meios. Com isso, evitou até de fazer o MMC, concorda? Muito bem. Então, deixa eu vir pra cá. Então, B vale 160 menos 25 é 5 para 10, é 5. 5 para 10 é 5. Aqui 3, 3, tá? Meios. Então, metros. Aqui está o valor do lado B. Muito bem. Então, nós já temos todos os valores que nós precisamos, tá? Nós já temos todos os valores que precisamos. Nós sabemos que esse lado vale 50, ok? Nós sabemos que esse lado vale 60. Sabemos que esse lado vale 35 meios. Sabemos que esse lado vale 75 meios. O que é que ele quer? Ele quer o perímetro. Lembra? Perímetro é a soma de todos os lados, tá bom? Então, vamos somar os lados. Deixa eu só limpar aqui. Eu preciso de um espaço, tá? Então, acompanha aqui comigo. Só um minutinho. Fala. É um minuto só. Vou trazer pra cá, tá certo? Porque eu não quero apagar essa parte, porque eu tenho certeza que você vai tirar uma foto pra quando você for resolver, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso quinto cálculo. Aqui, ó. Acompanha aqui comigo. Perímetro do lote 1, tá bom? Eu estou calculando aqui o perímetro do lote 1. Vamos lá. 50 mais 60, 110. 110, 110, mais B, 35 meios, mais C, 75 meios. 75 mais 35 vai dar 110. 110 dividido por 2, 55. Então, eu vou ter 165 metros à medida do perímetro do terreno 1, ok? Agora, vamos calcular o perímetro do terreno 2, tá bom? Vamos lá. Acompanha comigo, por favor. Terreno 2. Nós temos 50 metros mais A. A vale 125 meios, muito bem. Mais C. C vale 75 meios. Bora somar logo 75 meios com 125 meios. Ora, 75 mais 25 vai dar 100. 100 mais 100, 200, tá? 200 dividido por 2, 100. Então, aqui vai estar 100 mais o valor de 50, que nós vamos ter aqui 150 metros, tá? O que ele quer? Ele quer o perímetro, a razão entre o perímetro do lote 1 para o lote 2. Então, ele quer 165, 165 metros, dividido por 150 metros. Razão não tem unidade. Metro divide metro. Se nós dividirmos esse numerador por 15 e esse denominador por 15, nós vamos ter 11, tá? Décimos, que é a resposta da nossa questão número 1, tá bom? Vem aqui, Cancão. Depois de uma questão dessa de geometria plana, vamos dar um tempinho, viu, Daniel? Pra chamar agora o Antônio José, pra poder compor o trio dessa aula, trazer pra você agora informações sobre a lente médica, vem por aí, questões sobre múltiplos e divisões. Antônio José, vem pra cá comigo. Só um minuto, só um minuto aqui, Cancão. Assim, é alegria muito grande, né? Fazer parte dessa equipe, desse grupo. E hoje, pra mim, é uma alegria maior ainda, porque estar aqui junto conosco, Cancão, um cara que nos ajudou muito, né? Assim, tenho certeza que ajudou você também. Me ajudou muito no começo da nossa carreira, numa escola que, infelizmente, hoje não existe mais, tá certo? Mas, lá, muito menino, há 23 anos atrás, quando eu comecei, comecei nessa escola, tá? E o Antônio José já estava por lá, tá? Então, um cara que sempre nos ajudou, sempre nos orientando, tá? Um cara, realmente, é um amigo que a profissão nos deu, né? Ah, com certeza. Tanto é que do trio, ele é o que tem, assim, mais estrada pra contar, né? Com certeza. Doutor José, deve ver se espremer aqui, conosco, aqui, porque nós três aqui, olha só, aqui é uma geração, desde quanto, Doutor José, professor? Desde 1984. Eu comecei em 92. Eu comecei em 96. Olha só, então, estamos aqui... Agradeço essas palavras do Daniel, viu? Que é muito comovido e faz parte da nossa carreira, né? Eu fico muito feliz por isso, viu? Doutor José, vamos fazer um dia, nós três aqui, uma edição do Dinossauro, né? Vamos fazer um dia. Ó, subindo o comando, professor Doutor José, com divisibilidade, assunto muito importante para o Enem, para concurso, para vestibulares tradicionais, né, Doutor José? Com certeza. Fique a vontade, a louça é sua. Obrigado. Obrigado, Daniel. Encerra aí, deixa eu ver... Esse aí, vai ser bom, vai ser bom. Esse aqui, meu lado, assim, aqui. É coisa de vozão, tia, ó. Essa parte você apaga, né, filho? Na hora que você for... A hora? Não, ele lá. Ah, tá, hein? Essa parte aí, você corta. O que eu acho que vai ser assim? Eu não vou fazer, eu não acho, né? Quem sabe, né? Que dia hoje? Que dia hoje? Não, hoje não tem dia, não. Ah, é? Porque não é ao vivo. Está apagando aqui. Ok? Então, vamos começar aqui com essa questão de divisibilidade, da parte máximo divisor comum. A questão diz o seguinte. Entre algumas famílias de um bairro foi distribuído um total de 144 cadernos. 192... Vamos colocando aqui, ó. 144 cadernos. 192 lápis. E 216 borrachas. Ok. Essa distribuição foi feita de modo que o maior número possível de famílias fosse contemplado. e todas recebessem o mesmo número de cadernos, o mesmo número de lápis e o mesmo número de borrachas, sem haver sobra de qualquer material. Nesse caso, o número de cadernos que cada família ganhou foi. Pessoal, o que que nos indica que é um problema de máximo divisor comum? Segura essa palavra aí, ó. O mesmo número de cadernos, o maior número possível de famílias. Por essa frase aí, você já é levado a pensar e raciocinar que seja máximo divisor comum, né? E aí, eu vou descobrir um número, o maior número, que divida eles três ao mesmo tempo, né? Como é que eu faço isso? Eu vou usar o algoritmo de Euclides. É o novo cancão, pelo amor de Deus. Nossa época, nossa época. Essa aí eu vou dizer, viu? O algoritmo de Euclides é um processo de divisão, né? Vou pegar, como eu tenho três coisas aqui, eu vou pegar as duas maiores. Primeiro, no caso, 216 e 192, e vou dividir um pelo outro. 216 dividido por 192. 216 dividido por 192, dá quanto, pessoal? Dá 1, né? Olha pra onde é que vem o quociente, ó. 1. 1 vezes 192, 192. Para 216, dá quanto? Aí você pega o 24 e joga pra cá. Repete o mesmo processo, não é isso? 192 dividido por 24, dá quanto? Dá 8. 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 2, 16 e 3, 19. Então, aqui é zero. O que significa dizer que, por enquanto, o maior número que divide eles três, é o 24. Mas vamos saber se realmente é faltando quem? O 144. Só um detalhe importante. Esses dois que estão aqui são os restos, e esses aqui são os quocientes. Então, isso é uma divisão, né? Dividendo, divisor, quociente e resto. Dividendo, divisor, quociente e resto. Não é verdade? Tá faltando quem? O 144. 44. Então, eu vou pegar o 144 e vou fazer com 24. Vou dividir também, vamos ver quanto é que dá. 100, 100 vezes 24, 144. Para 144, nada. O que significa dizer que o maior número que divide os três ao mesmo tempo, o maior divisor comum, é o 24, né? Então, esse... Fala, volta aqui o negócio pra pouco aqui, ó. É assim mesmo. Então, o que é que ele tá querendo? Nesse caso, o número de cadernos que cada família ganhou, olha o que agora eu vou fazer. Eu vou aqui no número de cadernos, que já tá praticamente aqui, né? 144 e vou dividir pelo maior número, que no caso é o 24. 144 dividido por 24 dá quanto? Ou seja, 24 famílias, 24 vão receber, 6 cadernos cada uma delas, né? Se eu quisesse saber os lápis, eu pegaria 192 dividido por quê? Por 24, que dá quanto? 8. 8. E se eu quisesse saber o número de borrachas, eu pego 216 e divido por 24, que vai dar quanto? 9. Como ele quer saber o número de famílias, o número de cadernos que cada família ganhou, então a resposta correta é quanto? 6. Ou seja, a opção B de bola. É isso? Agora vejam o nível da explicação... Vou deixar você aqui na tela aqui, dentro dessa aula, Antônio José. Vejam o nível da explicação, o nível da didática do professor Antônio José para um assunto que talvez muitos aí se complicassem, não é, Antônio José? Com certeza. E outra coisa, hein? Quarta, quinta série a gente vê isso aí, né? E você... Cai em concurso, cai em Enem, né? Já caiu demais, né, Daniel? Já caiu em vários tipos de concurso. Aí você já conversa no ICAMP, com o S, né? Com certeza. A O.S. gosta, aliás, a O.S. gosta muito desse tipo de questão, viu? Tanto com o MMC, quanto com o MDC. E mais, você deixou aqui bem evidenciado o lance dos coacientes, o lance do resto, de que dentro de visor, que a O.S. adora esse tipo de questão. Com certeza. Vamos agora botar na tela para você, questão de trigonometria vai entrar em ação. Tio Cancão, para poder finalizar essa aula especial para você. Ok, um grande abraço a todos os meus alunos que estão por aí, que estavam assistindo, né? Esperando esse momento aí, né? E um grande abraço a todos eles e estaremos aqui em uma outra oportunidade, eu, o Cancão, o Daniel. São 100 professores, né? São 100 professores, né? São 100 professores, gente demais, pode ter certeza, viu? Vamos lá. Vamos lá, a gente volta com o trigonometria. Beleza. E chegou então a vez da trigonometria, nessa aula especial com o tio Cancão, o tio Daniel Mascarens e o professor Antônio José. Chegou a trigonometria. E qual parte da trigonometria vai ser usada nessa questão? Vejam só. Aqui eu tenho a informação de que eu vou ter que simplificar a expressão. Seno x mais coseno x ao quadrado menos seno de 2x. Tu vai ter que ter aqui um amplo conhecimento de propriedades de formas sobre este assunto. Aqui eu tenho o tal do arco duplo. Eu vou esperar para saber o que fazer com ele ainda, porque eu vou desenvolver essa potência. Porque eu não sei o que vai desencandear quando eu desenvolver este produto notável. Veja que aqui eu falei produto notável, porque isto é o quadrado da soma de dois termos. O que seria isso então, tio Cancão? Eu faria desse modo, ó. Primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, que é seno x, vezes o segundo termo, que é coseno x. Isso aqui, mas ainda quem? Mais o coseno de x ao quadrado. De novo, primeiro termo, segundo termo. Primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Além de tudo isso, apareceu quem? Menos seno de 2x. Eu falei a você que iria variar bastante, passear muito na trigonometria essa questão. Percebam aqui que eu tenho seno ao quadrado, seno ao quadrado, e eu poderei juntar com quem? Com o coseno ao quadrado, já que a soma não tem importância à ordem das parcelas. Então, eu vou botar juntinho do seno ao quadrado o coseno ao quadrado, porque existe a relação fundamental da trigonometria que diz que se eu somar seno ao quadrado com o coseno ao quadrado, se for do mesmo arco, essa resposta vai ser igual a 1. Continuando. Então, eu coloquei esse termo aqui, ó, juntinho do seno ao quadrado. Quer dizer que este aqui volta aparecendo aqui no final. Ficaria o que, então? Mais 2 seno x, coseno x. O que estaria me atrapalhando é a presença do menos seno de 2x. Bom, vamos ter que ir para onde agora? Para o tal do arco duplo, que ele tem surgimento na soma de arcos. Vamos lá. Soma de arcos, que eu estou me referindo, é este caso aqui, ó, seno de A mais B, onde você poderá ter o recurso da literatura, usando lá Gonçalves Dias, te falando. Na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Isso na literatura. Indo para a trigonometria, com adaptação, ficaria assim. Na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A coseno B, seno B coseno A. Mas se você quiser um pouco de musicalidade, ficaria de que modo? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, seno A coseno B, seno B coseno A. Bota aqui o mais também. O senhor botou A e B por quê, professor? Só para rimar. Poderia ser letras diferentes, letras iguais. Poderia ser, por exemplo, em vez de colocar A mais B, colocar X mais X. Então, quer dizer que no lugar do A eu botei X, no lugar do A eu botei X. No lugar do B, está bem aqui, eu botei X, então no lugar do B eu coloco X e aqui eu também coloco X. Vejam agora vocês que X mais X ficou 2X e que a parcela seno X coseno X apareceu duas vezes. Ficou de que modo, então? 2senOX coseno X. Na intenção de ganhar espaço, vou fazer o quê? Vou trocar o 2senOX coseno X que aqui apareceu e vou dizer que 2senOX coseno X é a mesma coisa que seno de 2X. Então, aqui apareceu o quê? Seno de 2X. Quer dizer, então, que eu tenho soma de parcelas simétricas, números opostos. Mais seno 2X menos seno 2X, cancelou, ficou igual a zero. Sobrou para o tio Cancão o quê? Seno A² mais coseno A², que no começo da questão eu narrei para você que iria valer exatamente 1. Então, quer dizer que esse babauzão aqui é uma coisinha meiga, uma coisinha simples. Essa resposta para essa expressão numérica seria, aliás, essa expressão trigonométrica seria apenas 1. Aí vem aqueles comentários, né? Toda questão de matemática que parece difícil tem resposta 0 e 1. Isso é lenda. Tem uma tendência para algumas, sim, ser 0 ou 1. Mas você vai estar pronto com essa dica importante. Se vai dar 0, se vai dar 1, se vai dar 2, se vai dar 3, não interessa. Você está pronto para poder resolver qualquer questão nesse nível de complexidade. Abraço a todos vocês. Nosso próximo encontro na Turma K com a didática diferenciada que você só encontra aqui. Quer aprender matemática? Vem para cá! Vem para cá!